Doar tempo, carinho e amor. Esse era o objetivo de Marina e Welton quando decidiram participar do programa de apadrinhamento afetivo da Instituição Aconchego no Distrito Federal no ano passado. Após um período de preparação, o casal conheceu a adolescente de 13 anos e desde então os dois participam ativamente da vida da garota. Eu quero continuar com eles dois porque eles são importantes, eles me ajudam, perguntam da escola, perguntam como é que eu estou todo dia, a gente conversa, a gente sai, toda vez que a gente sai eles perguntam o que aconteceu aqui em casa, se eu estou bem, se eu fui para a escola. Isso é muito bom, porque eles perguntam assim, a gente tipo família mesmo. É uma pessoa que está crescendo, ela está em formação e ajudá-la nisso é muita responsabilidade, é maravilhoso, mas é muita responsabilidade. O programa é bem importante por isso, você pode ajudar a preparar a criança para quando ela completar os 18 anos, ela possa ter a condição de arrumar um emprego, poder arrumar uma casa, se alimentar e viver sozinha. O apadrinhamento afetivo é voltado para aquelas crianças e adolescentes que podem ter mais dificuldade em serem adotados, porque já estão com mais de 10 anos ou porque tem algum problema de saúde grave, por exemplo. Em 2016, aqui no Distrito Federal, mais de 70 pessoas se inscreveram para serem padrinhos e o governo federal quer incentivar mais pessoas a participar desse processo em todo o país. O Ministério da Justiça divulgou uma proposta de projeto de lei que muda alguns termos no Estatuto da Criança e do Adolescente. No anteprojeto, o governo pretende padronizar o apadrinhamento afetivo, incluindo o programa no Estatuto. Isso é um benefício, porque quando você pensa que você está fazendo um programa e que tem respaldo, então se está na lei, as pessoas que fazem esse programa provavelmente vão buscar melhorar os seus programas. A proposta quer também diminuir os obstáculos para adoção no Brasil com prazos únicos para a conclusão do processo, que atualmente são definidos caso a caso pelo juiz. Com a mudança, o estágio de convivência será de 90 a 180 dias na adoção nacional e de 30 a 45 dias na adoção internacional. A conclusão dos processos terá que ocorrer em até 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. O governo federal pretende ainda facilitar a entrega voluntária de crianças para adoção com atendimento psicológico à gestante e a necessidade de confirmação do ato em audiência com a presença do Ministério Público e com assistência de advogado ou defensor público. O mais importante é a gente entender que a criança tem um direito à família e que o Estado brasileiro precisa atuar para que esse direito seja de fato concretizado.